Fala povo, hoje vamos jogar o Corre 2e, então solta a vinheta Vamos lá, demonstração como sempre Nunca nem vi esse jogo, tô vendo agora Eu gosto de ser assim, ver na hora É você ver se é esse lado ou não Eu tô bem na frente do negócio Começou Vixe Deixa eu ver Vixe, os bichos estão chegando, mano Peguei um negocinho do Negan ali Deixa eu aumentar a tela pra me enxergar, senão eu não enxergo, né povo Não, tá certo Qual que corre? Ah Dá umas atrapalhadas, entendi Ixi, de novo, mano Vamos lá Tem que virar, né O dos atrapalhado E... Ah Tá chegando Conseguiu Pelo menos uma volta, né Mano, que embaçado Consegui fechar a porta O que que é isso? O que que é isso? Bolinha Parece que ele tem Bolinha Bolinha volta Ah Tem que usar um remédio aqui Será? Yes Não tem remédio? Ah Não tem os ingredientes pra fazer o remédio Vixe Segundo dia Vixe Vamos lá Caramba É embaçado, mano Tem que ser ligeiro, tá ligado Peguei o dinheirinho Derruba Eu vi agora do Titanic, mano Ah, tá indo ali, ó Esse negocinho Por que você lembrou do Titanic? Porque eu acho que um carinha lá O mais rico, né Peraí Então o cara mais rico Mandou separar lá Um espaço no barco E o cara Toma seu dinheiro Você vê que O dinheiro não ajuda em todas as horas Ajuda Mas não Nessa hora Mas não nessa hora aqui Embaçado Ah Tem que ser ligeiro, mano Caramba Vamos lá Vamos lá Ah Vamos escolher ela Ah Mano É tenso Três turnos Ah, ele tá meio que se recuperando ainda Ó Então eu gastei tudo aqui Os personagens E não passei a missão Caraca Então é isso, pessoal Sou o vídeo de hoje aí Do Corredor Z É muita pressão esse jogo Eu achei Né Ó Não tem os ingredientes Para os remédios E era só para demonstrar Essa gameplay Horrível Caraca, mano Embaçadinho Ó Acho que é mais o Como é que eu posso dizer Você tá ali correndo Correndo Aí tem que pegar Né Jogar as coisas E além disso Tem que virar rápido Né Senão volta lá E Fica aquela pressão É como se fosse mesmo Um apocalipse Né Zumbi aí Pra você Conseguir fugir Né Camiseta Ó Dá pra comprar Camiseta Com o dinheiro Que eu peguei Ó Dá pra vender Comprar Ó Já não tem dinheiro Não tem dinheiro Ó Aqui Ó Ah não Deixa eu ver Um negócio Aqui Ó E comprar roupa Pra ela Também Ó Ó Nossa Eu gosto Mais assim Mas é minha Ó Essa daqui É a que tá Né Legal Ah Dá pra também Comprar arma E aqui Não tem jeito Aqui tem que Ir pegando Os negócios Aqui Os ingredientes Pra fazer A cura Que no caso Aqui é um Água Não consegui Identificar Isso aqui Parece um papel Higiênico Já mudou De roupa Mudou De roupa O que você Tava fazendo Aqui Rapaz Ah Tá Mega SGT Williams É sargento É sargento Né Isso aqui Ele é um Ball super Com GT É Ó Lá Open Mapa Ah Os LRs Certinho Vou dar um Chazan Aqui Que eu vou Mais uma Um personagem Aqui Pra gente Ver se a gente Consegue Se não conseguir Fechou Nossa Passou 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 o tempo Aqui Ele só recuperou Um Então eu tenho Que esperar Praticamente meia hora Pra poder voltar a jogar Aí é zoado demais Então é isso aí Meus amigos Um abraço Tchau 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 Obrigado.